A nossa esperança está em vocês, e não deixe as nossas coisas, hoje a gente vai embora porque a gente sabe que vocês estão lá e vocês vão fazer as nossas 20 joias, vocês vão fazer as pessoas que estão lá e nós acreditamos que nós estamos aqui para agradecer, prestar continência ao que vocês fazem quando encontram um superior do batalha, então nós vamos prestar a continência das famílias para vocês e dizer, continuem junto com a gente, porque nós precisamos muito. Mas muito, de trazer esse acalento para as famílias, e a nossa esperança hoje está em vocês. Salma de palmas para eles!